Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando sequência aos vídeos de inspeção e embalo. Disco de freio dianteiro para a Shinerei Explorer, adquirido pelo cliente Marcelo, através do site Mercado Livre. O produto recebeu aqui o panfleto com endereço de loja física, mais o endereço da promoção cliente satisfeito Guarani Auto Peças. Foi embalado com plástico Mico PVC e também agora embalado em 4 camadas de plástico bolha, para melhor segurar o produto. O mesmo agora vai ser colocado nessa caixa de papelão e com esses almofadados de papelão aqui, para não deixar ele ficar balançando, não receber queda nem nada. Então a caixa vai ser fechada, vai ser totalmente lacrada. Aqui vamos colocar a etiqueta com a descrição de conteúdo. Aqui a etiqueta de envio do Guarani Auto Peças junto ao Mercado Livre. Logo logo o cliente vai estar recebendo os produtos em sua casa.